Fala rapaziada, aqui quem fala é o Cetapes da Música de Governo Ai meu Deus, pra fazer mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey E hoje estamos aqui pra fazer o vídeo que eu falei pra vocês que eu ia fazer de só explorando E eu voltei pra nossa ilha de origem né, que a gente deu início a série E a gente vai continuar essas historinhas aqui ó, não é historinhas né, mas umas mini missões que tem por aí E só bora para as missões, para ver o que as pessoas querem com a gente Hum Your money is a siren song to bandits on Kefalonia. It won't last long My drachmi aren't going anywhere, except a portion will be paid to you if you agree to my terms What's the problem? It's my brother Ornios. He's been captured by bandits. We were attacked when our ship landed. They must have smelled our wealth from across the water. I managed to escape, but he's stuck in a cage on a dock like a beast And you want me to rescue him? Bring him to me with not a hair on his head disturbed and I'll pay you well Well So someone in Athens wanted you out? Many someones actually. Ostracized for the same thing Ornios and I Fraud they called it. But that's life, isn't it? You're used to that, aren't you, Mistyos? What? A mercenary's life isn't an honest one, of course. But don't worry. Your secret's safe with me I'd watch your tongue, old man I'll rescue your brother. For a price Yes, yes, of course. Drachmi is the only language you Kefalonians understand I'm not Kefalonian No Orni- Well All right. I'll come back when I'm done You'll find Ornios easily at Cleptus Bay. No one in our family looks remotely like they belong here I don't understand nothing Now it's here But it's here But it's here Shhh Now I didn't understand Now I didn't understand Now I didn't understand I'm going straight towards me You're going straight towards me Vem! Vem! Nossa, velho! Eu tomo uns socos assim, velho! Me solta! Eu não sou um animal! Só? Só fora então! Peraí! Tem tanto negócio de loot aqui, hein? Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, não dizemos que você precisa de uma forma! Por que você precisa? Ah! 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 O que é isso? Nossa! Pronto. Eu sei onde ele tá porque ele tá aqui. O que é isso? 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 É mesmo. Pelo menos esse aqui é nível 14, bora lá. Nossa, mas ele tá ali, velho Do outro lado do mapa também, né Peraí, velho Ainda bem que os caras são fracos aqui, né Ah, eu não posso chamar o Ai Aqui, ó O do que tá aparecendo, ele tá até andando, né É, ele está andando Bora Agora vai Bora pegar aquele cara ali que deve ser um mercenário Bora lá, cachorrinho Vocês viram que o arco dele é dourado e é nível 14, né A gente é nível 12 ainda Então, tipo, o arco dele é bem forte Nossa, mas o cara tá fugindo de mim, é isso? Não, ele tá correndo Volta aqui É, tu é um mercenário Tu é um mercenário Olha, o cachorro que tava, né Que tava correndo atrás do meu, né Do lado Traidor Vem Vem Ô louco, dá-se que tá querendo dar uma voadora Olha O cara tá fazendo dar uma voadora, velho E? Ê Vem 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 Eu ainda não vou morrer Ai Tomei um tapão Vai Só mais um pouco Aê Foi Confirmar a iluminação Então Boa Olha Tem uma aqui ainda Tem mais um pra cá, ó Que cara aqui é agora? Esse cara aqui é aquele que a gente passava sempre, né A gente sempre passava do lado dele A gente sempre passava do lado dele O cara aqui é agora A gente sempre passava do lado dele A gente sempre passava do lado dele A gente passava do lado dele Não é assim Então Você não parece muito bom ...makes an offering, and asks for something in return. Ah, no wishes of mine granted, though. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself, you know. I did something wrong. You know Hermes. He can't be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave. All asking for different things. Go hear them yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. All right. Don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mistyus. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Here mesmo. Deuses que ele tá falando devem ser os soldados, né? Que tem aqui. Deuses que ele pode tá falando. Aê. Eita. Pegar tudo, fi. Ah Olha esse caminho, véi Tá pegado Matamos o líder Aros Aros Vai Vem aqui, vem Ai ai Vem Bossa Bandits all along People should have known something was off And here's all their loot Loot Conseguiu um sai Fazer a casa coisa né véi Que deuses hein que tem aqui Pula Boa Boa Tem coisa que a gente pode fazer por aqui também ó Bora e aqui ó Isso aqui do lado tem um negócio Do lado do negócio que De sincronizar tem um Tem uma missão véi Pelo menos até o nível 3 a gente vai ter que chegar véi E aí Essas missõezinhas aí são tão fáceis Mas ao mesmo tempo tão... Dão bastante XP que até que é da hora véi de fazer Aí A segunda cidade que a gente foi no jogo Que a gente chegou e já foi embora né Praticamente Vamos ver o que esse cara quer E também a gente vai ter que dar uma... Limpa do nosso inventário Muito bem Váha Leve Or Tell me Who Are you? I want No disrespect Then Answer My Question Who are Some Know Me As The Middle Eu sou um Daphne, líder da Daughters of Artemis, e você... ...é talvez exatamente quem eu estava procurando. E quem você vai ser? A warrior! A hunter! Um que se torna o nosso mundo e os deuses. Um que vai me encontrar o meu desafio. Quando você diz isso, como eu não aceito? Há um boar, não tão longe daqui. Matá-lo, então me traga o seu pelt. Você quer que eu me matasse um pigo? Isso não é um boar ordinário. Vamos ver se você está valente do meu desafio. Matá-lo e me traga o pelt. Eu vou esperar, com sua recompensa. Você! O que você está fazendo aqui? Deixa eu ver o que é que... Olha! É uma lança! Não era um arco, não! Vixe, Maria! Eita, arquinho! Esse arquinho aqui não vai durar muito, não! Nível 3 a gente vai conseguir um bom, velho. Tem um cavalo novo. Porra, né? Já que eu... Mano, o challenge dela é a gente matar um porco. Vamos ver o que esse porco é. Será que é tipo um porco assassino que mata pessoas que... Que nem ela consegue matar? Pode ser isso também, né? Lá pra cima da montanha. Nós damos para uma ira só. E aqui... Aqui... Ai, ó. Ela falou um porco grande. Vixe, Maria! E agora? Porco grande... Ai, meu Deus. Vamos ver o porco que ela deve estar falando. Ai, vai lá. Tipo é um Urso de 2 metros de altura. Vamos ver Olha o tamanho dessa porcaria Eu nem tenho nível para isso Nunca mais falo que as missões são muito fracas Não Ai vou morrer Veio, olha o tamanho desse porco Que senhora Veio, isso aí não é um porco não É um... Sei lá Que porcaria é essa? Caraca Ela foi lá e me deu um desafio que nem ela consegue pegar Eu quero ver ela batalhando com esse porco Meu Deus do céu Espera aí, a gente vai ter que fazer outra missão Outra missão porque essa daqui não vai dar não Jesus Nunca vi um porquinho tão grande na minha vida Vê lá, velho Ah, mas é um animal legendário Por isso, né, velho Que horas aqui? Sabi Ah... Pei Ah, velho, não conversa não, velho É boa O cara tá atacando o porco Ai, ai Por que o porco só vai em mim? Ser injusto Ei Sai Olha, a vida dele É engraçado que até um mercenário tá vindo comigo, velho Ai, meu Deus Que porcaria é essa? Olha os parquinhos Os filhotes Ai Os filhotes Os filhotes aparecem do nada, velho O que acontece se eu matar um filhotinho dele? Ai, ai Ai O que? Que que? Isso Ai, velho, peraí, velho Nossa! Eu não sabia que o cara vinha tão... Mano Ah não, eu vou matar esse animal Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu vou matar Esperem que eu... Nossa, velho, mas se esse jogo não tivesse esse negócio, tipo... De nível, tá ligado? Que você precisava, tipo, de 14 de nível pra... Pra pegar uma arma forte, velho Nossa, se não tivesse Eu ia estar tão forte agora Eu preciso... É de um arco, rapaziada É um arco E de amigos, igual o cara lá, velho O cara... O cara, ele começou a bater no... No porquinho e me ajudou, velho Vamos esperar que ninguém conheça que isso é meu aqui Acho que na verdade nem era assim que eu tinha que matar ele, mas tá bom A filha de Artenis? Ah, eu tenho que usar os poderes também, né, velho? Eu sou burro 1.200, velho, sério? Nossa, isso aí custou uma vida... Não, a minha vida... Eu não Isso Não, eu não, eu não, eu não Ó, isso Sai daqui também Não é tu que eu quero não Olha o pouco te batendo aí, ó É... Ah, tu vai morrer também Vem aí Ai 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 Boa Esse daqui é meu Não Tô quase batendo, tô batendo É só os porquinhos não aparecerem de novo Ai Se eu já tinha aparecendo do nada Toma Ô, eu tô lutando com seus filhos, não com você Vaz daqui Ah, velho Não dá pra esquivar enquanto eu tô mirando Como assim? Matar um dos teus filhos, então Pobalhão Ah! Os filhos é mais sorte que ela, como assim? O negócio foi roubado O negócio foi roubado Não, Jesus amado, meu Deus do céu Não Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá easy, tá easy Só que não Uh! Véi, se eu não ganhar pelo menos 5.000 de XP nessa porcaria aqui Eu não sei bem do que eu Eu vou matar Ai, véi, esse negócio não atira, véi Eu quero que atire, mas não atira Ai O quê? O quê? Não Roubou Que que foi isso? Ele já tinha batido Nossa, que jogo bugado O cara já tinha batido Eu só mirei Ele triscou e eu morri Beleza, jogo Entendi Véi, esses filhotinhos dele que Que salva ele, véi Porque tipo, são 4, 5 filhotinhos em cima de você, tá ligado? E ainda mais o grandão, tá ligado? Então tipo, são 6, 7 caras em você Muito difícil, véi Mas vocês viram que tipo, ela falou que ele ainda não sabe que a gente tá aqui? Vai ter problema se eu estou encontrada aqui Olha isso, ele já sabe, véi Se você já nascesse sabendo Ainda vou te matar Vou pegar esse aqui, ó Isso Ai esse cara vem Eu aproveito Aproveito que esse cara tá junto comigo Apesar que eu vou bater nele agora Eu? Eu não, meu Olha o cara te batendo aí, ó, ó, ó Olha o cara te batendo Olha lá Olha, ele te bateu, hein Sai Nossa, ele já tá com pouca vida já Opa Ai que susto, velho Por que já apareceu? O que? Me bateu ainda O que? Isso porque eu tô fazendo aqui, meu Não é pra você tá aqui não, meu É pra tu tá em casa Tem uma pele O mercenário morreu O mercenário morreu Nossa, mas ele deixou tipo uma boa parte dos porquinhos mortos Tô querendo dizer de vida, tá? Eles tão mortos Tô querendo dizer de vida, tá? Eles tão mortos mesmo Aproveitar aqui Tá recuperando vida, mano Sai Olha isso, velho Ele me acerta mesmo Mesmo não tendo acertado Vai, velho Como assim? Quantos filhotes esse cara tem? Sem ver Não! Olha! Não sabe jogar assim, né? Nossa, não sabe jogar justo Então vem aqui Olha! Olha! Só que otário, velho Não sabe jogar... Não sabe jogar justo, né? Tem que ter amiguinhos, né? Tem que ter! Vem! Nunca é só um Se fosse eu agradeceria, né mano? Não! Ah, não! Morri! Morri, morri, morri Olha isso, velho Não para de vir porquinho Mano, quantos porquinhos tem essa porcaria, velho Não para de vir porquinho Eu mato um, vem outro Não tem como eu... Até o mercenário foi morto, velho Não dá não Dá para matar o cara, mas eu... Vamos tentar só mais uma vez, rapaziada Se a gente não conseguiu, a gente não conseguiu Mas é engraçado, né velho Todo mundo deixa a gente... Todo mundo a gente vai fazer o trabalho pesado, né velho Depois ainda acho que a gente não merece nada, velho O melhor dia do outro lado Olha isso! Ele me acertou com o cabo! Não, vem aqui Tu vai vim aqui Agora tu vai vim aqui Seu otário Ah, tá fugindo Troca-lo Olha isso Ele ataca em 2 segundos Mano eu vou te matar Por que eu Jesus você tá atacando o porquinho Por que que do nada sou eu Por que esse porquinho nunca vai no cara Esse porquinho parece até que Não perde vida Não ligue para mim Por que isso Não vai Por que isso Não vai Por que isso Ah, vem! Eu esquivo de um, vem outro! Vem! Imaginar que foi morto, tô nem aí. Ah, vem! Eu não quero mais partidos! Olha! Olha isso! Mano! Eu queria ser muito Rambo nessa hora! Aperta o botão pra esquivar, mas o personagem esquiva? Não! Olha lá! Vai escambalhota, faz tudo! Mas esquivar é bom, não faz! Olha, véi! O cara faz dois movimentos de uma vez, não é possível! Olha a minha vida já, véi! Você vai morrer primeiro! Caramba! Morri, morri, morri! Ah! Não deu! O personagem não esquiva mais, né? Parece que ele ficou mais pesado! No começo do jogo assim, a gente batia e apertava o botão de esquivar e esquivava direitinho! O que não tá acontecendo agora? Agora eu tô triste! Rapaziada! Eu vou deixar o vídeo por aqui, véi! A gente fez umas missões aí e a gente tentou fazer essa missão! Que... A mulher ela foi muito, mas muito traíra! Fez, né? Deu uma missão pra gente batalhar com um monstro! Que é nível 13! Que é maior que nós! Que é maior que nós! E aí por cima aqui fica chamando os filhos... Fica chamando o filhote a cada dois segundos! Então, rapaziada! No próximo vídeo a gente vai começar a fazer os... Da Odisseia aqui, ó! Esse daqui, ó! Tem dois aqui, né? Então aí a gente já vai fazer esse aqui do 13 mesmo... Do 15! E é isso! Então, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado aí, mano! Dê seu like! Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos! Tô mantendo essa! Fuuuui!